Um dia de semana, o adversário, um time do interior e a torcida não ser tão grande, ainda assim era um dia especial para Ribamar José Dênis, um jogador que entrou em campo vestindo pela primeira vez a camisa do Corinthians, diante da torcida de São Paulo. E ele tinha consciência do que isso significava. Eu espero que seja uma boa estreia como foi em Rio Preto. Dá pra sair gol? Dá pra prometer? Bom, eu prometo muita luta, bastante determinação dentro de campo. Pra você aparecer a oportunidade, eu vou fazer de tudo com o veterinário. Começa a partida e Ribamar procura mostrar empenho. Se se desloca bem, arrisca até mesmo algumas jogadas individuais. Mas também erra muito. Na verdade, o time todo não começa bem. E apesar de dominar o jogo, acaba levando um gol de contra-ataque aos 26 minutos. Zimmermann entra pelo meio, não recebe combate e acaba fuzilando no canto esquerdo de Ronaldo. União São João 1 a 0. Bastou o Corinthians levar o gol para se transformar por inteiro. O time acordou e cresceu também o futebol de Ribamar, que aos 31 minutos recebe uma enfiada de maço e cruza pra Mauro entrar e empatar. 1 a 1. O empate era pouco e a torcida empurrou o time que passou a pressionar o União. E o time de Araras não resistiu. Três minutos depois, na cobrança de um escanteio, Aribazão chega rápido, quase caindo, e toca pra dentro do gol. E a partir do gol.